Tchelo, Mula né, o Alan Zoca e eu, é agora velho, goleiro. Tem um tesão aí mano, vai ter que entrar TS. Dois cavernas. Tem uma bang mano. Morreu? Achei que eu tinha matado o cara cego, não deu bom não. O cara consegue usar o TS, não sabe arrumar o microfone no CS, chega a ser assim. Difícil né. Por isso que os caras não usam discord né. O bom desse time é que eu não preciso fazer nada né. É meio triste pra falar a verdade. Olha que bonito hein. E aí? Não pega, entrou um caverna. Eu vou lá né. Tá. Liga aí no meio. Por que que o cara tava embaixo da janela cara, que susto mano. T4 torneiro ali. Tá. 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 Tá, eu vou mandar aí. Agora tá. Mano. Aí, arrumei. Salve Alan. E aí, e aí, e aí. Agora eu vou começar a jogar. Pô, essas smoke aí tá. Como é que faz o pulinho do taco? Eu vou flechar uma por trás. Ah, que isso aqui. Como é verdade de meado e dedo de bomba. Eu sou forte. Costas, costas. O pulinho do taco, eu tomei a balinha do taco ali né. Tem carroça ainda. Nossa cara. Caverna. Caverna, caverna. Aqui não vai pegar. Vem cá. Hum, liga aí. 98, liga. Eu não vou imitar o lininha chat. Não é assim que funciona chat. Nossa, olha, olha a treta cara. Me dá de jogar caverna. Tô cravado. Tô menos 60 sanduíche. Passou um. Matei um. Não, vi C4. Você matei, matei. 2, 2, 1 default. Tchau, tchau. Um. Tava aí. Beleza. Jogamos o fino. Smocou a passagem. Ops, eu mando um fragzinho. Vamos achar esse fragzinho. Ah, garoto. Hoje eu tive uma recaída, tá? Eu perdi duas, daí eu empatei uma e ganhei a outra. Tô meio que no neutro ali. Tá jogando CS todo dia agora, Alan? Ah, tô jogando quando não tem nada esses dias aí. Quando lança jogo... E achou a faquinha? Achei, mano. Achei. Foi difícil, mas achei, velho. Tem dois cavernas. Nada bem. Tem dois cavernas. Brincadeira, bicho. Uma ganha na sua frente. 2x7, 2x7. Fala de by Jake aí, hein? Tetris. Boa. Senta logo no voo. Beleza. 4 kills aí do Jake, velho. Isso daqui já acabou, né, mano? Não tem nem muito o que falar, né, chat? Vai dar pra até ir mais um mapinha aqui, se for rápido. Fala que vai virar hoje? Iiii. Eita. Como o Globão numa noite. Chama aí. Peguei a data. Dois cavernas. Dois cavernas. C4 aqui. Ô, M4 tá pegando, hein? O problema era eu mesmo aquecer. Cara, eles não rusharam o B uma vez. Vamos falar a verdade? Eu não consegui mostrar o meu potencial, mano. Quem é o líder aí, mano? É você. Eu não sou o líder. Vai uma B então. Vai uma B então. Tá bem. Eu sou o End. Tudo certo pra dar errado. Embaixo da janela 1. É ele. É ele. Nossa. É ele soma. Liguei, é? Ai, mamãe. Ufa. Beleza. Não deu o nade. Acestou nós dois caras. Vou dar uma ação no cara no meio aqui, ó. Por que que o Gawler está jogando com o Hulk, mano? O Hulk não, o Rambo, mano. Confundi. Tem um na direita da janela. Não sai só ligação. Várias balas. Acho que acertei dois tiros no cara. E não mata. Vamos ver aqui. Vamos ver. Consegue vir? Mesmo que seja atrasado. Vou, 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 vou. Eu comprei uma Mech 10 e duas flechas. Vou rushar aqui. Tô de T9 atrás de você. Vamos ver o que o Gal vai fazer aqui, mano. Toma. A W no L ali. E um no bomb. Na direita embaixo. Mete a van. Ai, mano. A gente tá com a menos, mano. Nossa, os caras chegaram. Vamos ter que puxar a venenosa, velho. Não vou aposentar do CS. Eu sei que eu tomava. Eu não mato alguém. Já tem muitas partidas. Eu não lembro a última vez que eu matei alguém, mano. Tomou varado. Tá na direita da janela. Ele avançou, ele avançou. É uma ligação, na verdade, mano. Toma no pé. Toma no pé no L também. Os dois tomam um no pé e o outro. Sobra pra mim, cara. Mais um, liga. Vou dropar pra vocês aqui. Ó, eu deixei a C4 base. Smocar o palácio. Eu vou esperar a cada vez mais matado. Só tomou uma ganha no pé, mano. Tomou uma ganha no pé aí. Todo round eu tomou uma ganha no pé, mano. O cara sabe, velho. A minha movimentação ruim. Como é que é, né? Terceiro smoke dos caras palácio aqui, velho. Smocar a base. Vou flechar a base, velho. Ai, não. Ai, não. Ai, mano. Nem vi. Tem um mercado aqui pro buraquinho. Nem vi a cabecinha do cara, mano. Mano, eu não vejo ninguém em chat. Ó, ele colou. Só pediu a banha. Peraí que tá. Tem duas molotovas. Nossa, você smokou? É. Os caras tão jogando major, mano. Como é que ganha? Janela 1. Tomou um tiro no pé. Toma. É, perdemos. É que foi. Nossa, tem a 2 ali. Cara, você tem que ver que o Cello caiu metade do jogo, né? A gente jogou metade do jogo com uma menos. É verdade. Tem... Peguei, peguei. Liga. Peguei L. Ah, um na jungle. Ele fica ruim. Ah, caminho de rato, um. Ah, e o Nilby também fica. Cabecinha. Ai, valença. Valeu, valeu. Mais uma? Você vai? Esse daqui eu vou jogar 100% focado. Oi, e aí? Agora alguém vai pagar a conta. Aí vai ser esses caras. Ah, o cara vai pagar a conta. Agora vai. Agora tá mais fácil. Meia hora pra resolver. Resolve. Nada bem, nada bem. Nada do nada também. 3,5. 3,5. 2,5. Mais um. Verde, verde. 1,5. 2,5. 1,5. 2,5. 1,5. 2,5. 2,5. 1,5. 1,5. 2,5. 1,5. O time, Luigi, cê é esse? Dá uma, Alan. Acompanha mais a fúria mesmo. Ah, eu curto muito o Lee, né? Mas o Lee parou. Tudo que cê curtiu já tá acabando. Será que cê não é a Zika, não, velho? Sobrou pro cara ainda. É, então, tem que jogar em alguém, né? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, meio. Tudo meio. Ó o pé da caixa aqui, Alan, na esquerda. Na esquerda. Aqui, ó. Fô. Aqui lá. O buraco é altar, acho. Ih, errei a banha. Fundo do bombe, meio. Peguei o meu. E altar. Beleza, eu caí bem na hora. Eu já rushei escuro aqui, não tem nada, velho. Esquina agora, um. Parando, ninguém passou, não, né? Peguei o meio. Caramba. Peguei mais um com C4. Caramba, um escuro. Dual que, cara, um maluco vem... É, o outro deve ter me visto, né? E falado, acho que deve ter sido isso. Aqui é um carro, quando eu tava esquina. Ai. Eita, mau ganhar. Não comeu, não comeu. Morreu. Ah, achei que eu matava ele na cabeça. Beleza. Boa, boa. Esse daqui já entramos mais no jogo, né? É, esse águia aí não te representa, viu? Calma, eu sei. Não representa, mano. É, então... Apesar dos desmerecimentos que eu ouço... O chat deve falar que tá até demais, mas não representa, velho. Hum, tá meio. Aqui é sem mira, aqui é sem mira. Ué, ele correu base. Correu um tiro ridículo, mano. Ele tá pra B. Tá pra B aí, eu morri no... Ele voltou, ele voltou, cara. Vou fazer um kitzinho verde. Uma luvinha verde e uma faca verde. Onde ele tá? Nossa, tirou tinta. Toma, toma. Pegou, pegou, peguei. Ai! Bora, 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 bora. Já foi o primeiro. Coloquei a on-way aí. Tô muito cego. Dois rampas, dois rampas, dois rampas. Passou rampas, passou rampas. Comeu, comeu rampas já. Peguei um, tem mais um, tem mais um. Ele tá chegando agora. Ah, beleza. CT tomou o HF, cê bebeu. Cego. Oh, Deus. Varanda, 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 varanda. Ah, agora cê vem aqui. Pô, esse cara aqui, ele não toma tiro, velho. Ele não toma tiro, ele não toma tiro. Que esquina, velho. Era três caras tirando nele, mano. Pô, achamos uma tabacaria aqui, galera. Eu nunca vi. Tá escrito aqui, ó. Aonde tá escrito? Ai! Vivendo e aprendendo. Ele não tava errado. Ele não tava errado e a gente tava burilando. Ele não tava errado. Mano, a HE vem no meu pé. Eu vou fazer janela. Vou fazer a primeira, vou fazer a segunda. Smokei janela. Deu o deck, deu o deck. Oh, começa a smokear esse, pá. Ah, morotou um varo aqui, velho. Que... Desculpa, mano. Vamos pegar na faca, na faca, na faca. Esse, ninguém morre nesse jogo. Parei de atirar pra pegar na faca, mas não dá. Faca, faca, gente. Faca. Let's give it a gun. Ele não vai nem conseguir chegar nesse quadro. Não ganhei nem, Lola. Aulas? Ai! Valeu, valeu. Valeu, Alan. Valeu, GAL. Valeu, GAL. É nóis. Valeu, GAL. Valeu, valeu.